Conforme você viu no primeiro bloco, as mínimas previstas para a cidade em termos de temperatura neste final de semana vão variar entre os 6 e os 8 graus. Um frio que não estamos acostumados e que na verdade ninguém está. Nessa hora, sempre surge alguém com a dica de beber alguma coisa ou comer alguma coisa para esquentar e enganar o frio. Mas quais são os alimentos que de fato têm essa função? O repórter Jonas Loureiro foi descobrir. Para se esquentar um pouquinho nesse inverno, muita gente recorre a comidas e bebidas, como caldos e destilados. Mas será que esses alimentos ajudam a aumentar a temperatura do corpo? Esse especialista explica. Os caldos podem ser consumidos, desde que não sejam muito ricos em gorduras ou em sal. Então usar caldos mais leves, caldo de mandioca com carnes mais magras ou caldo de feijão com carnes mais magras seria mais interessante. No caso de bebidas alcoólicas, elas de fato ajudam a esquentar. Mas o prejuízo causado é preocupante, ressalta o nutricionista. Bom, as bebidas alcoólicas contêm álcool e isso faz com que realmente aumente o metabolismo, fazendo com que aumente a temperatura corporal. O porém é quando há um excesso do consumo de álcool, um excesso do consumo dessas bebidas alcoólicas. Assim, o benefício do aquecimento é perdido pelo malefício do excesso de bebida alcoólica. Os chamados alimentos termogênicos, que ajudam a esquentar o corpo, podem ser consumidos em forma líquida e sólida. Os alimentos termogênicos são alimentos que aumentam o metabolismo basal. Ou seja, ao aumentar o metabolismo basal, ao aumentar o metabolismo, ele acaba aquecendo o corpo da pessoa, do indivíduo. Então esses alimentos são a cafeína do café, o gengibre também tem um componente termogênico, a pimenta, os próprios chás, chá mate, chá de cavalinho e outros tipos de chás que são usados. São todos alimentos termogênicos. O nutricionista lembra que a ingestão de água no inverno diminui, assim como o consumo de verduras e frutas. Por conta do frio, os indivíduos às vezes deixam de consumir água, saladas, às vezes frutas, o que não é ideal. Já que o nosso organismo ainda precisa de uma quantidade certa de água durante o dia, precisamos das verduras, precisamos das frutas. O que é interessante manter sempre o consumo desses alimentos. A recomendação é que os alimentos termogênicos, assim como as bebidas, sejam consumidos com cautela. Os alimentos termogênicos podem ser benéficos, desde que sejam consumidos com atenção e sobre a prescrição de um profissional competente. Mesmo porque alguns alimentos termogênicos elevam a pressão arterial, o que pode não ser benéfico para a saúde. Mas no mais, os alimentos termogênicos podem ser consumidos no frio e podem ser um aliado para crescer o corpo. Você também pode ajudar a fazer o Jornal Cidade. Qualquer ideia de matéria ou sugestão, entre em contato conosco por meio dos telefones 3690-2110 ou 3690-2711. Se preferir, mande e-mail para tvprincesa.com.br